Você talvez não perdi a eleição Tentei o morrinho para descer A saudade faz que o amor do amor seja triste Alegria sem você não existe A sua mão vai dar No fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vai dar, vem contar No fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vai dar, vem contar No fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar 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 Eu sei o seu celular Você não atende, não está bem Já passou na hora de você chegar Ligo pra casa, me gostendo de curar Mas eles me dizem que não vou te ver Preciso de outra morte Eu vou me enlouquecer Se você chegar e me enlouquecer Se você chegar e me enlouquecer A morte já se muda, não está bem Quando você me enlouquecer Onde é que nada do meu coração Eu vou me enlouquecer Eu vou me enlouquecer Eu vou me enlouquecer Eu vou me enlouquecer A fórmula mágica pra te conquistar Eu vou me enlouquecer Que eu não espero por você Só não consegui dormir Quando você chegar e me enlouquecer É amor comigo